A campanha pelo dia de ação de graças arrecadou centenas de pacotes de bolachas que agora serão enviados à Casa de Acolhimento em Barretos, que é mantida pela Prefeitura Municipal com o apoio da comunidade e dá todo o suporte para as pessoas que fazem tratamento contra o câncer no Hospital de Barretos. Então, Mauro, nós fazemos esses eventos, fazem parte do projeto bilingue que a escola tem e hoje é o dia de ação de graças e o nosso lema aqui já de muito é gratidão gera gratidão, lamúria gera lamúria, né, Mauro? Então, nós precisamos ser gratos, nós temos tantas coisas para agradecer. E a escola, então, faz um movimento e uma ação concreta. Então, a ação concreta é a arrecadação, esse ano, de biscoitos para envio à Casa de Apoio de Barretos. A gente se sensibiliza muito com essa casa, porque temos funcionários com familiares internados no hospital e familiares que usam a casa como um apoio para ficarem hospedados em Barretos. Então, esse ano, a ação é toda de arrecadação de biscoitos e as crianças são muito solícitas, então dá para ver, né, e dependendo da idade, cada um tem um movimento e uma forma de expressar. Os professores escreveram bilhetinhos nas penas ali do peru, que é um símbolo, né, e estão partilhando em cada sala de aula, existe uma partilha de lanche. Tem sido muito interessante essa experiência, viu, Mauro? A campanha envolveu todos os alunos, resultado que surpreendeu professores e direção da escola. Com certeza, o gesto é de gratidão mesmo, hoje e sempre, né, então, como gratidão a tudo que eles têm, né, a tudo que eles recebem, eles hoje, com um ato concreto, trouxeram as bolachas para serem doadas para a Casa de Acolhimento em Barretos. Eles se empenharam e está aí o resultado. Muita bolacha, eu estou muito feliz deles terem abraçado essa campanha, né, e colaborado aí com esse dia. Aumentou, né, nós estamos espantados com a arrecadação total de itens aqui na escola. A Gincana arrecadou oito toneladas de alimentos, foram distribuídos pelas entidades, e olha lá, está chegando, e agora com essa beleza aí que vai fazer um cafezinho mais agradável de quem está lá nesse momento difícil, né? Alunos do sexto ano também participaram e ajudaram a aumentar a arrecadação de biscoitos e de bolachas. Ah, eu achei muito legal, porque é um jeito de você ficar, agradecer também, ajudar as pessoas que estão precisando, e eu acho que foi muito gratificante para mim, assim. Ah, foi muito bom, porque, aliás, eu estar me envolvendo com a campanha, eu vou estar ajudando milhares de pessoas, e vai ser incrível, tipo, no futuro eu ver que ajudam muitas pessoas. E é gratificante poder ajudar? Nossa, demais! Muito bom, hein, bem? A Manuela e a Luísa também fizeram a questão de participar e fortalecer a corrente de solidariedade, através da campanha de ação de graças, comemorado em 23 de novembro. Ah, foi muito legal, porque, além do mais a gente ter juntado todas as bolachas, a gente vai ajudar o próximo, e isso é um gesto muito bom, muito gratificante para a gente. Ah, eu gostei muito, porque se fosse eu no lugar deles, eu ficaria muito feliz de receber esses milhares de pacotes de bolacha, porque muitas pessoas não têm dinheiro para poder comprar, e a gente pode ajudar elas. Muito, porque você ficou com aquela sensação que você ajudou uma pessoa que não teria dinheiro de comprar bolacha. De acordo com a FUNVIC, toda a campanha é assim. O resultado aparece devido ao comprometimento de toda a escola e, principalmente, dos alunos que são solidários e sabem da importância de partilhar e ajudar o próximo. Então, Mauro, a gente começa na tônica de que nós precisamos ser gratos, né, pela saúde, sobretudo, e olharmos para aquelas pessoas que não têm essa condição hoje de saúde, principalmente, né, e acolher, por isso que é Casa de Acolhimento de Barretos, né, e acolher as famílias e essas pessoas. E as crianças sensibilizam muito, elas entendem essa proposta e são extremamente solidárias, e a nossa arrecadação só tem aumentado e só tem a agradecer.